A categoria Junior Cup é uma categoria de formação, é uma categoria escola. Então, embora as crianças que entrem nela já tenham experiência, é exigido que já se tenha experiência, ainda assim é uma categoria de formação. Estava acontecendo, então, essa sessão de treinos e na saída do Pinheirinho, que é uma curva lenta para os padrões de um autódromo, a gente tem que sempre entender isso, lenta na perspectiva de um circuito. Ele caiu, algumas matérias eu tenho visto que falam que ele levou um high side, que é quando distraciona a roda traseira. Essa informação não procede, porque uma CG160 sequer tem força para gerar um high side. Então, a gente não tem imagens do tombo. O que a gente observa é que ele caiu depois, praticamente já ter terminado de contornar a curva. E o tombo foi em baixa velocidade, porque ali, além de ser baixa velocidade, a saída da curva é o momento mais lento, é uma subida e a moto pouco arrastou. Então, já é o primeiro indício, e a moto caiu de um único lado. Então, essa é a pouca informação que a gente tem em relação ao acidente, por não estar sendo filmado no momento. Entendi. E, no caso, essa queda, ela foi dentro da pista ou ela foi fora da pista? Foi dentro da pista, dentro do asfalto. A gente não tem filmagem, mas a gente, depois de todo, depois que a equipe médica chegou e tudo mais, a gente, a partir daí, a gente tem imagens. A moto e o piloto estavam dentro da pista. Sim. Ele não saiu na área de escape, né? Que eu acho que esse é o ponto. Exato. E a moto, ela caiu em cima dele? Você tem essa informação? Porque, justamente, você falou, ela foi uma queda numa curva relativamente lenta para os padrões de autódromo e caiu de um lado. Teve algum choque na cabeça dele? Você sabe passar essa informação? Não. Não sei dizer que ele bateu a cabeça. Bateu porque o capacete tem marcas. Mas é normal, né? Quando você cai de moto, você chegar e encostar a cabeça no chão. Então, e o capacete tem esse propósito, justamente, de absorver o impacto. Mas, tirando isso, não ficou nenhuma outra evidência. Entendi. Certo. Então, justamente por causa que, talvez, se a moto tivesse batido, poderia ser o que tivesse causado a fatalidade, nesse caso, né? Já que não foi um acidente, uma batida, ou um acidente, uma queda muito grave. Então, vocês não têm nenhuma evidência de que a moto tenha realmente caído em cima da cabeça dele? Talvez isso tivesse complicado a situação? É, a gente não tem essa evidência. E, assim, em linhas gerais, tombos com essas características, ou até com, independente de maior velocidade, na Júnior, no histórico dos últimos 11 anos, a gente nunca teve nenhuma lesão séria, e fraturas a gente conta nos dedos de uma única mão. Então, assim, mais de 200 crianças, mais de 50 etapas, mais de 250 dias de atividade, e a gente não chegou a ter, até hoje, nem quatro fraturas. São três pequenas fraturas, sem relevância. Então, a forma que esse tombo, deixa eu encontrar a melhor palavra, a forma que isso se desenrolou, as consequências que esse tombo gerou, são inesperadas, muito desproporcionais. E, justamente, para entender que essa desproporcionalidade, vai ter alguma investigação sobre a causa que realmente levou a óbito, se foi uma batida da moto na cabeça, para entender, até conseguir, talvez, mensurar o que diferenciou essa queda das outras três fraturas, por exemplo, que você citou, no caso da gravidade mesmo. Desde 2015, o Superbike tem uma comissão de segurança, constituída, que é composta por profissionais de diferentes áreas. O que essa comissão tem como proposta? Primeiro, por que 2015? Porque foi quando a categoria lidou com a sua primeira fatalidade. Já existia uma comissão, mas ela não era tão completa e tão ativa. A partir de lá, ela passou a ser muito mais intensa. Então, eu vou comparar com a aviação aérea comercial, porque os profissionais que nós contratamos trabalham nesse setor. Toda ocorrência, mesmo que sequer gere um tombo, quanto mais lesão, quanto mais uma morte, todas as ocorrências são investigadas. Então, por exemplo, recentemente, um avião da Azul demorou para sair do chão no aeroporto de Congonhas. Não teve um acidente, nada aconteceu, o voo seguiu normal, mas foi aberta uma investigação. Quando a gente pega falhas, mas não só dos pilotos, a gente pega, de alguma forma, falha na limpeza do asfalto, falha na fraseologia utilizada pelos fiscais de Pita no rádio, tudo isso vira investigação para que a gente possa identificar as causas e gerar ações corretivas, ações mitigadoras. Então, não é porque foi um acidente fatal que, de qualquer forma, já não seria aberta a uma investigação interna. Fora isso, a própria perícia da Polícia Civil também participa, já, inclusive, periciou a moto, aí faz parte da legislação. Sim, e nos comunicados do Superbike, fala que a organização estava prestando todo o apoio à família, a ele, desde o momento do acidente. A família dele veio ao Brasil, eles ainda estão aqui, você sabe me informar isso, com o desdobramento desse caso após o acidente, e que ele veio a falecer ontem, à noite. O pai dele e o treinador estavam no autódromo presentes o tempo todo, acompanharam a transferência dele inicialmente para o Pedreira. Primeiro, é importante, você não está me perguntando isso, mas acho que é importante esclarecer. A legislação brasileira diz que, se o caso tem características emergenciais, você tem que obrigatoriamente remover para o hospital mais próximo. Então, mesmo se eu e você estivermos andando de bicicleta na rua, e você cair, você estiver lúcido, e você falar, Bruno, eu quero ir para o 9 de julho, e a gente está em, sei lá, diadema. Se o caso for sério, o médico é impedido, por mais que tenha uma ambulância privada ali, ele é obrigado a te levar para o hospital mais próximo, por segurança, por própria sua. Então, ele foi removido por Pedreira, que é um excelente hospital, embora público. O corpo clínico é de altíssimo nível, porque os profissionais... Você está aí? Travou? Não, não, estou aqui, pode falar. O corpo clínico é composto por profissionais das melhores escolas, parte da escola paulista, enfim. E depois ele foi transferido, estável, absolutamente estável, ele foi transferido para o Einstein. E aí, onde eu conecto isso com os pais? O pai e o treinador estavam o tempo todo, e a mãe chegou ainda na noite de sexta-feira, e passou a acompanhar todos os cuidados. Além de nós, os membros do Superbike, que a gente ficou literalmente o tempo todo, e ainda estamos o tempo todo com eles, cuidando de todos os trâmites. A gente ajudou na... O Superbike cuidou da remoção, mas a gente ajudou na transferência e vem auxiliando em todos os passos. Sim. E no caso, você falou que ele foi transferido estável, né? Sabe me dizer, lógico, a gente está entrando em contato com o hospital também, mas o que veio a complicar na situação dele? Não, não é que eu não saiba dizer, eu não tenho autorização da família para expor detalhes, mas o que eu posso dizer é que ele não tinha nenhuma fratura pelo corpo, pelo corpo, e ele não teve nenhuma hemorragia interna. Todo o problema dele foi relacionado ao cérebro. Não estou querendo especular aqui, mas é igual... Ao contrário, eu não estou especulando, eu estou dando um exemplo. É igual quando o cérebro desacelera e o corpo dela está intacto, você olha para ela, ela não tem nenhum machucado, mas o problema é cerebral. Entendi. Perfeito. E você falou que era a primeira vez que o Lorenzo estava correndo em Interlagos, e tem uma grande recorrência de mortes de pilotos, de moto, inclusive no Superbike, e especificamente em Interlagos. A gente fez um levantamento aqui de matérias do próprio UOL, que a gente está dando desde 2013, e o Lorenzo foi o sétimo caso, ele foi a primeira criança, mas isso chega a ser debatido internamente, a questão específica de Interlagos para esses acidentes fatais, internamente no Superbike? Bom, Interlagos é o melhor autódromo do país, com o melhor asfalto e o mais seguro. Então, não tem nenhuma correlação com o circuito. O que existe é que mais de 90% das atividades de moto à velocidade no país são em Interlagos. Então, é como se nós tivéssemos 10 aeroportos no Brasil e 90% dos voos são em Congonhas. E aí, naturalmente, estatisticamente, o maior número de acidentes vai ocorrer em Congonhas. Mas se a gente olhar, o ano passado tiveram duas mortes simultâneas no Autódromo de Cascavel. Se você pesquisar, tiveram inúmeras... Eu não vou saber quantificar, eu não vim preparado para isso, mas inúmeras fatalidades em outros circuitos. De moto. De moto, só moto. Só moto. Em Guaporé, há poucos anos, também teve uma fatalidade. Em Tarumã, outra, o ano passado, ou retrasado. Enfim, eu não vim preparado para listar isso. Mas eu não acho que... Eu acho que se for feito um ranquinhamento bem criterioso, esses números não refletem dessa forma. De qualquer forma, você falou que foram sete fatalidades. Você pode me relacionar a quais? Só um segundo, eu estou abrindo aqui a lista. Foi Matheus Barbosa em 2020. Novembro de 2020. Daí, antes dele, foi Danilo Berto, em maio de 2019. E daí, um mês antes, foi Maurício Paludete, em abril de 2019. Rogério Munoera, em junho de 2018. Sérgio dos Santos, em julho de 2017. Esses seis, contando com o Lorenzo, eram em campeonatos do Superbike. E em 2013, teve Cristiano Ferreira, e Interlagos também, mas pelo Moto 1000 GP. Entendi. Enfim, eu acho, eu afirmo que não tem relação com o circuito, é que realmente 90% das atividades de moto velocidade no país são Interlagos, o que, consequentemente, pode gerar uma percepção errada de que tem uma associação com o local. e no caso, só para entender, tem alguma proteção a mais, no caso de corridas da Junior Cup, que envolvem crianças, é o mesmo procedimento, teria alguma coisa específica para realmente a corrida de crianças? O que existe é que, por ser uma categoria escola, todos os participantes têm aula antes e depois de cada treino. Agora, relacionado à segurança, os cuidados são os mesmos. Eles usam, eles têm a mesma exigência de equipamento de segurança, embora a velocidade seja menor. os procedimentos de vistoria, revistoria, calibragem de pneus e inspeção técnica são até mais intensos porque são feitos pela própria organização, então a gente nunca teve nenhum problema técnico com as motos, mas não tem nada em particular. Agora, tem uma série de condutas que envolvem o esporte como um todo, e não somente a Junior. Sim. Certo. Mas tem algum item ou norma de segurança específico para as crianças, não necessariamente na hora da corrida, mas que envolve tudo, desde o pré até o durante ou o pós, você falou que tem, que é uma categoria de formação, né, que tem aulas antes e depois dos treinos. Explicar se teria mais alguma outra norma, assim mesmo, para garantir a segurança dos pilotos, que começam desde muito cedo. As mesmas regras para os adultos existem para as crianças. Então, em termos de exame psicológico, exame físico, vistoria das motos, vistoria dos equipamentos, etc, etc, etc. O que diferencia a Junior a mais é que as crianças têm aulas e briefings antes e depois de cada treino, que é o que faz dela uma categoria escola. Agora, não tem nada que eu possa dizer que a gente faz na Junior que não seja feito em outras categorias também. Sim. Exato. Seguindo aqui, a gente já está quase terminando. Esse, para entender, né, como que internamente a organização está tratando esse acidente, vai tomar alguma medida específica, principalmente para a Junior Cup, após o que aconteceu com o Lorenzo, ou, no caso, vocês entendem que é uma fatalidade e os padrões atuais, eles já são suficientes. Como que vocês, internamente, estão lidando com isso? A gente só vai poder afirmar isso depois que a gente terminar essa nossa investigação interna. A gente nunca se antecipa em dizer que nada que tenha ocorrido não pode ser melhorado, né? Ao contrário, a gente sempre tem a crença que tudo pode ser sempre melhorado. a essência da história é que, por mais que seja um esporte de risco, a gente não quer que isso aconteça. Então, e a gente vem elevando muito os nossos índices de segurança nos últimos anos. Então, é um trabalho sem fim, né? Eterno. Certo. E, então, você, lógico, está esperando. Tem alguma previsão, mais ou menos, ou um tempo médio que essas apurações de segurança interna duram? Elas podem durar de um a três meses. Certo. Sei que a resposta dela pode ser vaga porque ainda não tem essa investigação, mas, na sua opinião agora, com o que você já tem, corre algum risco? Não sei se risco seria a palavra certa, mas tem alguma chance de ter alguma mudança necessariamente na Junior Cup sobre idade mínima, justamente por causa de toda a repercussão de um caso com um menino de nove anos? Eu acho que é prematuro dizer isso, porque os sinais iniciais é que, assim, não tem correlação com a idade, não tem correlação com a pista, não tem correlação com o clima. Então, vamos dizer o seguinte, não, estava chovendo muito forte e o treino foi autorizado com chuva intensa. Ah, então, não vamos agora mais permitir atividades quando tiver chuva muito intensa. Não foi o caso. Então, a gente ainda não conseguiu correlacionar indicadores que possam nos guiar a qualquer mudança, por enquanto. Sim. Então, o entendimento que tem por enquanto, frisando isso por enquanto, é que foi uma fatalidade. Sim. Exato. Mas isso não significa que a gente não tenha que exercer um esforço constante para mitigar mesmo as fatalidades. Certo. Qual?